Calebe Costa Cale-se que levanta o meu coração Solva-me conforme a tua palavra Enche-me até que me ache sorte Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser o santo da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Entre minhas filhas Que levanta o meu coração Solva-me conforme a tua palavra Enche-me até que me ache sorte Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como um barrigo no deserto Como um barrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Quero ser o meu coração Quero ser o meu coração Eu quero ser usado da maneira Que sacada em qualquer hora Em qualquer lugar Desde aqui a minha vida Usa-me, Senhor 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 Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar, a fé que há em mim Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão, o evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que não me intimidam Maior é aquele que me está em mim Com Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, oh vem com meu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar, o amor é vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que não me intimidam Maior é aquele que está em mim Com Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, oh vem com teu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar, o amor de Deus na cruz Nada pode parar, o amor de Deus na cruz Nada pode parar, o amor de Deus na cruz Eu tenho o que é poderoso Eu tenho o que é poderoso Eu tenho o que é poderoso pra me fazer além E essa é a hora que eu focar Eu focar, renova, transformar Tenho vida em Deus Eu tenho o que é poderoso Eu tenho a luz Eu tenho o que é poderoso Em Deus Eu tenho a luz O amor de Deus na cruz Eu não amo a paz Ó, vem com teu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O amor da vida O amor de Deus na cruz A tua história foi escrita para inspirar Cada verdade da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos continuaram, Deus te ajudou Mas cada amada te deixada Que é isso que ficou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o fim do sol atrás E nos dois dias mais difíceis Você sempre me mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado Do dia jantoso, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o fim do sol atrás E nos dois dias mais difíceis Ele sempre me mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado Do dia jantoso, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E quando Ele te molda de tudo Ele cuidar E deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura E deixa Ele trabalhar E quando Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender Deus está te ensinar Deus está te ensinando a ser forte Eu posso até estar aflito, mas nunca derrubar Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã minha fé será recompensada Pois meu Deus não paga Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não vai, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olhe para o alto, então Vem meu socorro, Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois meu Deus, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando a sede e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz saltar Sobre as águas Deus proverá Quando a sede e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz saltar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o ar, então Tem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu vejo Eu vejo Música Caleb Costa, o canal do Remix Cóspel Música Não entendo o meu próprio agir Sinta graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, este sim, me acabo com o teu Em meu ser, milita um carne e espírito Em uma guerra impenável, no qual eu não me lembro Pois meu corpo já foi vendido como está E não exige bem nenhuma em mim, apenas um pecado Mas eu sei que no tocante é o meu interior Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu vendo o pecado Então enche-me em ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença, o meu viver é meu amado Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo Em meu ser, milita um carne e espírito Em uma guerra impenável, no qual eu não me lembro Pois meu corpo já foi vendido como está E não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado Mas eu sei que no tocante é o meu interior Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me em ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado Eu faço a ser livre para viver a tua vontade E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade E reina o meu ser, todo o meu ser, todo o meu ser, todo o meu ser E reina o espírito sobre a carne Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado O espírito sobre a carne Eu quero ser, todo o meu ser Eu quero ser, todo o meu ser, todo o meu ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho eu confio Que Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no céu Cala esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai nos cuidar de mim E o seu melhor isso é fluir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Você quer o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo sem ter que irá tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o teu caminho eu confio E Deus Por que sou tão pequeno e não nasci? Vou ficar quietinho aqui no céu Cala esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai se cuidar de mim E o seu melhor isso é fluir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender E aí Eu sei que vai se cuidar de mim Caleb Costa, o canal do Remix Góspio Abrir os olhos do meu coração E eu posso enxergar e entender Se eu me ameiar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custa Tu inclinarás os teus sorridos ao meu clamor Mas vale um dia o centro do teu querer Que toda a vida seja mais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor A minha herança é o teu amor Se me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custa Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia o teu amor Mas vale um dia o centro do teu querer Que toda a vida seja mais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança O teu amor Eu vou Luiz Eu vou Luiz Einiz Eu vou Luiz Eu vou Luiz Eu vou Luiz Eu vou Luiz Mar row O que é isso? 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 Sobe o believep impatient O que é isso? Eu sou a porta de saída Solução, olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Solução, olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Me encontrar, pois não existe nada que possa parar Espaço e quem tenha fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou o teu Deus Toma a sua palavra, mude o curso no peito Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas de me encontrar Pois não existe nada que possa parar Espaço e quem tenha fé em mim Sou o teu Deus Sou o teu Deus Acabar a minha provisão vai chegar Aquele que mantém a fé em mim Sou o teu Deus Com uma só palavra, mude o curso no peito Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas de me encontrar Pois não existe nada que possa parar Espaço e quem tenha fé em mim Espaço e quem tenha fé em mim Sou o teu Deus Vou acabar com as águas de me encontrar Então, sou o teu Deus Não acabou, espalharam por aí Que já terminou, que era o teu fim Mas não terminou, se enganou e pensou Que a história afirmou, se ele for Eu vou gostar, achou que terminou Eu vou deixar pensar que o rosa é tão falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto pouco, eu quero encapitar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda Existe vida aí, ainda tem vida aí E o tempo tão limita o que eu vou fazer Eu ligarão e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem, achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto pouco, eu quero encapitar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda Existe vida aí, ainda tem vida aí E o tempo tão limita o que eu vou fazer Eu ligarão e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito, não acabou Ainda tem vida, não terminou Deixa pensar que vai vir pra começar Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descança a calma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo ainda Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo tão limita o que eu vou fazer Eu ligarão e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí E o tempo tão limita o que eu vou fazer E o tempo tão limita o que eu vou fazer E o tempo tão limita o que eu vou fazer E o tempo tão limita o que eu vou fazer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aonde você pisar a planta dos seus pés, esse lugar será santo A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, Deus é que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual for o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui e nem tampouco parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Esse é o índio Lombadeira, meu irmão! A louvadeira do Senhor A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, basta no peito e diga sim O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, 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 eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o índio Lovadeira Vamos pregar o evangelho